Música Fala corredores, tudo bem? Hoje é mais um review de tênis e dessa vez esse rapazinho aqui ó O 361 Spin Jacket Vou deixar o outro pé aqui De cara já começa falando aqui Olha a cor desse calçado Eu adoro tênis colorido A senhora que é uma metragem detesta Mas eu adoro Principalmente essa cor aqui Quando chegou pra mim, saca só nessa cor Eu já fiquei alucinado quando eu vi inclusive o lançamento dele No Instagram da 361 Bonito O knit dele todo costuradinho assim, bem diferente E leve Sim, ele é leve E ainda tem essa parte, ele é um pouco abaulado Como vocês conseguem ver aí no detalhe Conseguem ver aí que ele é assim? Dá pra ter noção? Bem É um tênis de rodagem É um tênis pra quem tá buscando aí Conforto, amortecimento Um tempo pra de repente fazer uma maratona Uma meia maratona Seus treinos longos pra uma maratona Pode ser aí uma boa opção Ele é todo, o caberdal dele É todo in-knit Tá? Todo interiço Não tem costura E saca só o detalhe aí Olha aí Ele é todo in-knit Ele não tem costura Beleza? Bonito Olha só a frente dele Aqui em cima Olha só A lingueta dele É diferente Que é só uma Uma coisa fina Uma camada fina Não tem muita espuma Tá? Aqui na frente A logo da 361 E agora Vamos falar um pouco sobre A parte de baixo dele Ele é de EVA E a entressola dele é do Quick Foam Que é uma tecnologia Da 361 De amortecimento Uma exclusiva dela Proporciona um melhor Amortecimento Um maior conforto Na sua pisada E ele tem também Como você pode ver aqui Ó É um pouco mais duro É uma parte Como se fosse uma botinha Aqui ó Ele faz tipo uma Uma tornozeleira Pra poder abraçar O seu tornozele Ele tem o contraporte dele Bem resistente aqui Bem duro Mas ele tem um colar Aqui dentro ó Que ele é bem confortável Não te machuca Tá? Apesar de ser rígido aqui Ele te força aqui Pra você poder sempre ó Sempre a pisada De médio pé Que é também uma tecnologia Da 361 Que é o Quick For Foot Justamente pra poder ter Sua melhor pisada Sua melhor experiência Ao aterrissar Confortável Bonito Ele leve O solado dele ó Como vocês podem ver aqui Vou pegar outro pé também Aqui no solado dele Como vocês podem ver Eu rodei bastante Não tá muito gasto As partes pretas São de borracha injetada E a parte branca É onde predomina aqui O EVA Que ele vaza Da parte do solado Do calçado Ele é um tênis Pra quem tem pisada neutra Pisada neutra Beleza? E detalhe Ele tem em várias cores Vou colocar as cores disponíveis No mercado dele Tá aparecendo aí as imagens Que eu peguei no site Da 361 Inclusive Todas as informações Você consegue lá No site deles Tá aparecendo aqui embaixo O site É um tênis Do tamanho 41 Aproximadamente 280 gramas E tem um drop De 8 milímetros Não é um tênis Alto Mas também Não é um tênis Baixo É um tênis aí Na média de rodagem Razoável Confortável Pra todo mundo Poder curtir bem Seus treinos Nas suas corridas Beleza? Esse então Foi o 361 Spinject E agora Vou dar a minha opinião Sobre ele Beleza? Muitos colegas Receberam esse calçado Pra testar Vários canais Inclusive Eu acompanho O review De todos eles E eu tenho que Compartilhar com vocês A minha experiência Com calçado Eu tenho o que falar Infelizmente De todos os calçados Que eu testei Até hoje Foi o que eu Menos me adaptei É Eu tive alguns Problemas de adaptação Com ele Achei ele um pouco Duro Sim Um pouco duro A forma dele Forçar você A pisar Com o médio pé O que é muito bom Te força Até uma corrida melhor Você ver na sua mecânica Mas eu achei ele A batida Quando você pisa no chão A batida seca Quem não Tá acostumado a correr Ou quem tá ao seu lado Tá sem fone de ouvido Por exemplo Vai ouvir você correr Vai fazer assim É até estranho Eu recebi ele Em maio Já tem um tempinho Antes da maratona do Rio Eu tava naquele processo De treinamento Da maratona E ele entrou No meu treinamento Ao longo Das semanas Só que eu tive Duas experiências ruins Com ele Eu não sei Se calhou De eu estar com a perna Muito pesada E estar com ele No pé Mas aconteceu Eu tive que abandonar Um treino Pela primeira vez Eu tive que parar Um treino Eu tinha que fazer Uma rodagem De 20 quilômetros Parei com 10 Claro Não foi só o calçado Obviamente que não Mas com uma série De fatores Calou de estar com ele No pé Mas É um tênis bacana Mas tênis É como roupa É tudo a opinião De cada um Vários amigos Gostaram Vários amigos Acharam ele Intermediário E eu Não gostei Não me adaptei Ao calçado Não quer dizer Que você Meu amigo Corredor Você minha amiga Corredor Não vai gostar Do calçado De forma alguma Cada um Tem um tipo De correr Cada um Tem uma opinião Tem uma forma De sentir o calçado Diferente Então Fica aí A minha opinião Não é do canal É a minha opinião Silvio Boy Beleza? Por exemplo Gustavo Maia Meu amigo Conversei com ele Falei Gustavo Você recebeu tênis Desse ele aí Cara Eu estou com uma dúvida Muito grande nele Eu não gostei do calçado Ele testou e gostou Então Vai aí De cada pessoa Para pessoa Eu sou um cara Que está neutra Sou alto Pesado Então De repente Você é mais leve Que eu Vai sair melhor do tênis Ou você é mais rápido Que eu Que eu não sou rápido Eu sou lento Vai sair melhor do tênis Então Vai de cada um Beleza? Bem Está aí Queria agradecer a 361 Pelo envio do calçado Pela confiança Por favor Não fique chateados comigo É a minha opinião E tem Inclusive Para você poder Verificar e melhorar os calçados Para todo mundo Todo mundo gostar Beleza? Gostou para o vídeo? Dá aquele joinha Compartilha com o amigo corredor Compartilha com o amigo corredor Que está buscando Um tipo novo De calçado Uma marca diferente A 361 Tem chegado com muita força Tem chegado com vários modelos Várias cores Muito bonitas Bacanas Pode se adaptar E de repente Esse tempo pode ser a solução Para a sua corrida Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Vai ficar bem fácil Programa Quilometragem Com carro Usa a nossa hashtag Já famosa no Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Vai colocar sua foto No nosso mural de foto Semanal Dá aquela manual Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Review de produtos Com calçados Como vários calçados Nós fizemos aqui Vamos continuar fazendo Sempre mostrando novidades Para você Corredor e corredora Ficar antenado ao mercado E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação É muito importante Que assim que nossos vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre à primeira mão Não perde conteúdo E fica por dentro De tudo do mundo running Aqui no programa Quilometragem Beleza? E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri